Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigo Colorado, seja muito bem-vindo a este canal, aqui você tem voz. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo para expor a sua opinião. Cara, o vídeo de hoje não terá a ver com o Inter. Eu vou falar sobre o jogo Brasil e Chile. Eu espero muito, eu espero muito mesmo que o Chile elimine o Brasil dessa Copa América. Pelo simples motivo de eu não me identificar com essa seleção brasileira. Essa seleção brasileira que ela é de uma pessoa só, é uma seleção que tem um histórico de corrupção. Seus presidentes aí tem um, inclusive, que não pode nem sair do país. Ela realmente traduz aquilo que acontece no país para dentro dessa instituição CBF. Ela é um reflexo disso. A corrupção, ela se estende até o futebol. Então eu não quero compactuar com isso. E não me identifico com a seleção brasileira desde o ano de 2002. Quando nós tínhamos Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Jogadores carismáticos. E, cara, só que a seleção que mexeu comigo, cara, que me fez, assim, sentir orgulho na época de ser brasileiro. Foi a seleção de 1994. 1994, Bebeto, Romário, Dunga, Tafarel, Zinho, Mazinho, Mauro Silva, Branco, Jorginho, Ricardo Rocha, que apesar de não ter jogado, era uma grande figura humana. Cara, essa seleção entrava de mãos dadas em 1994 por se identificar com o povo, mostrava união, mostrava humildade. E nunca mais, jamais teremos um capitão como o Dunga. Jogadores renomados como Romário, Bebeto, Leonardo, respeitavam o Dunga porque ele é um líder nato. E na seleção, atualmente, quiseram fazer isso com o Neymar. O Neymar, um garoto mimado, deram a braçadeira de capitão pra ele. Porque o Tite foi pressionado, talvez, pra isso. O Tite é um mero guardiovante. Quem manda e desmanda na seleção brasileira é o Neymar. Enquanto ele estiver assumindo, sendo o dono da seleção brasileira, o Brasil não vai ganhar nada. E eu espero que não ganhe nada mesmo. Porque esses caras não sabem nem onde fica o Brasil e eles estão um pouco se lixando pro povo brasileiro. Então eu quero que eles caiam fora. E eu sei que a seleção brasileira é melhor que o Chile, mas eu vou secar a seleção brasileira. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você que é inscrito do canal e você que está vendo o vídeo pela primeira vez, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse jogo. Se você vai torcer pro Brasil ou pro Chile. Deixe seu comentário aqui pra quem você irá torcer. Cara, eu espero que deixe-lhe. Eu espero que essa seleção corrua. Essa instituição que tem presidente, que teve os presidentes aí, né? Com um passado obscuro e jogadores mimados dentro de campo. Eu espero que essa instituição caia fora da Copa América. No 7 a 1 eu dei muita risada. Espero dar muita risada hoje vendo essa seleção de garotos mimados cair fora da Copa América. Quem está comigo aí, deixe um comentário. Dá-lhe Chile! Vamos lá! Xixi! Lê, lê, lê! Lê, 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 lê!